Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó Neus S.B.R. Boa noite, netinhos e netinhas da Vovó Neus S.B.R. Boa noite a todos os meus bisnetinhos e bisnetinhas desse canal. A todos que estão vindo do canal da Ana do Remes. Do Som do S.B.R., da Suíte Carol, da Camille, da Carodinha, do Sábio, do Maicon Sagaz. A todos que vêm de canais do Bruno, do Lúmino e do S.B.R. Muito, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Da mesma forma que vocês me acolhem dentro do celular, sinta-se acolhido e abraçado por Vovó Neus S.B.R. Eu amo muito vocês, todos os dias eu oro pelo nosso canal, por nosso trabalho, por nossa vida, por vocês. Para que Papai do Céu retire toda a insônia, toda a depressão, toda a angústia, todo o medo, toda a insegurança. E coloque dentro do coração de vocês a paz, a alegria, a perseverança, a esperança e principalmente Jesus no seu coração. Sem Ele não somos nada, 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 nada. Bom, já na abertura do vídeo, eu penso para vocês deixarem seu like, 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 acionar o sininho, fazer um comentário antes do comentário, oi, bar, tudo aquelas coisinhas. Eu agradeço de coração, de coração, e uma coisa muito importante, muito, muito, com três, as visibilizações, quanto mais visibilizações, mais a plataforma, entende que está sendo bom o vídeo e recomenda para outras pessoas. Hoje, eu trouxe a minha bolsa de ASMR artista, que será quando o ASMR artista sai e resolve levar algumas coisas, alguns cantilhas de ASMR, o que é que eu carrego na bolsa de cantilhas de ASMR? Bom, a primeira coisa que não pode faltar são meus pós. harmless, inhibit Riverdan, desse? Esse aqui é novo aqui da minha filha. Esse é o Gloss BlMR Nadeal Dense. Os desejos de Markey. E o tom dele Em color Com esse Esse aqui é da Eudora E esse aqui é da Boticário Tem que carregá-lo na bolsa da SM Artista Vamos ver Ai que lindo Gostei Dá licença Pasar em mim Uma delícia o sabor Gostei 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 O outro é da Esse é da Boticário Muito gostoso Uma delícia Esse aqui é da Eudora Vocês já conhecem Tem a cor fonte Mas hoje eu tô com uns transparentes Diz Gloss 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 Vamos ver o que mais Que eu ganhei Na bolsa De uma espécie Meu terço Não pode faltar Um terço Tem muitos Muitos Terços Não pode faltar Não pode faltar Eu tenho vontade De ter um terço Daquelas pedras E como que fala E matitas E São umas Parece pérola Negras De tom linda Mas não são caras Já olhei Em algumas plataformas Reis de venda Que entrega Pelo correio Não é que não Então vou comprar uma Pra mim Linda Linda Eu amo terço Eu tenho um terço Da Ilani Ventramini Que ela fez Com meu nome Ela é A Tessã A Ilani Ventramini Tem uma Plantaforma Ela vende Muitas coisas Com terços Várias coisas Da igreja católica Então você Que é católico Como for Se quiser Encomendar Ela mora aí Perto A Ilani A Ilani Ela faz Tem um terço Tem um terço Tem um terço Da Misericórdia Tem um terço Vários terços Uma hora Eu vou fazer um vídeo Mostrando a todos Meus terços Então esse Eu carrego Pra mostrar Pra vocês Por nós Pela humanidade Ah Não pode faltar Uma espuma De cabelo Que dá um gatilho Precioso Depois você Escreve aí No comentário Qual é o teu gatilho Que você mais gosta Tem um terço 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 Toc e deslizou Toc e deslizou Toc e deslizou Toc e deslizou Afasta você Afasta você Afasta você Afasta você Eu não sei o que mais tem dentro da minha bolsa Com cartilhas de ASMR Não olhe para o patinho Olhe só para o meu dedo Não olhe para o patinho Olhe só para o meu dedo Aqui é um gatilho muito legal Olha só, meu bem também Muito especial Minha lagartixa Todos os gatilhos que eu não adiciono Vamos lá. Um finalzinho de álcool que eu tenho de guardar nesse papelãozinho aqui, pra fazer tempo pra vocês. Vamos lá. 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 Então vamos cuidar da história Era uma vez Uma patinha Aí ela foi passear Na floresta E Tampadinha Agora virou azul Aí ela se cavou Numa árvore E ficou De amarela Depois ela falou Será que eu vou encontrar outra patinha Que encontrou a pata do fogo Vermelha Depois ela falou Será que eu vou encontrar mais outra pata Encontrou a do céu Toda azul Ela sente Ela falou Agora vamos dar as mãos E vamos pegar Uma estrela só Toda verde Cheia de esperança 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 Então se eu tiver que fazer alguma apresentação desse meu carrega algumas coisas E vamos ver Um pouquinho E Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Então, esse é o livro que eu pego Vamos ver o outro Eu tenho uns setinhos, eu também carrego Marlboro e Luigi Aproximo, afasta Aproximo, afasta Aproximo, afasto Aproximo, afasto Game cover Aproximo, afasto Aproximo, afasto Ele jogou muito Game cover Se você jogou, deixa aí nos comentários E curte mais Até hoje eu gosto deles Aproximo, um barulhinho 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 Caminho Caminho Proximo Caminho Caminho Então é bom Vamos ver o meu carrego também Tem mais coisas aqui O coraçãozinho Da felicidade Peraí Eles são meio dificil E eu tô sem unha pra abrir Vamos lá A importância Vamos ver se o azul abre Facilidade Então vamos lá O azul eu abri O coraçãozinho Gloss, 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 gloss Passando batalha em vocês O rosa Gloss, 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 gloss Cada uma com gloss, 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 gloss São batonzinhos, gente O púrpulo e roxo Gloss, 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 gloss E aqui mais 1, 2, 3, 5, 6 Vamos ver se eu consigo abrir esse coraçãozinho Eles estão durinhos Eles estão durinhos Eles estão durinhos de abrir Servem da esperança Esperança Carrega também esses batonzinhos Carrega o meu sorvete Para levar o estetinho que esteja Então vou ficar onde for Uma servidinha para vocês Não precisa mais Ah, não podia faltar Minhas canetas Lágicas Ah, não podia faltar minhas canetas Sim Dee MPER Simo mais Simo desempenas Simo mais Simo mais Simo mais Simo mais Qual é isso? Então não me lega um Vamos lá. Aí eu tô aqui, levo meus lápis macios, gostosos, pra fazer massagem, dá licença, circulando, 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 deixa eu ir na esquerda, deixa eu começar. Ah, céu mágico, com licença. Vou passar na sua testa, agora no queixo, agora no rosto todo. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui, canetas, canetas não podem faltar. Ah, eu tenho algo muito legal, é para observar vocês de longe, para ver se está tudo bem. Se está tudo bem. Deixa eu ver se está tudo bem com vocês. Deixa eu me observar, para ver. Agora eu vou observar vocês bem de perto. e me deum, faz também . class, qual spas, café, relax, 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 relax. Muito bem, muito bem Também tenho que ter a minha bolsa A minha querida Minha mãe bonita Que representa vocês Minha nenê Que eu amo Vamos dar mamadeira pra ela Que eu amo de mamar Mais um pouquinho, amor Essa bolsa é mágica Fica aqui agora Agora eu vou tirar Uma segunda E Eu já tomei meu cafezinho Mas Vou dar um cafezinho Para atrizar a vida de vocês Esse cheiro da Que eu tenho vontade de comer Esse aqui é um dos presentes Que a Natália Verdunos me mandou Que ela fez Que ela mandou Pra autocuidado Pra papelaria Esse aqui que tá um cafezinho É uma vela de café Gente Olha que coisa linda É uma vela de café Ela tem um cheirinho Dá vontade de comer Gente É pra dozar a vida de vocês Então Eu vou aceitar Hoje Pela primeira vez Nós estamos no mês de novembro Metade do mês de novembro Logo é Natal Logo é Natal E com essa velinha Cheirinho de café Eu desculpe Ela é lá Da Fazenda Chama de Ouro Cafezinho da Fazenda Eco Fazenda Chama de Ouro Natália Fernanda Que me mandou Natália Fernandes Natália Fernandes Hoje eu estou usando a vela Porque nós estamos no mês de Natal No mês de novembro Metade do mês de novembro Quase é Natal Já fazendo as decorações Natalina Quem aí fez sua decoração Conta pra vovó E com essa velinha Cheirinho de café Que dá vontade de comer Gente Ai que delícia Dá vontade de comer Essa vela Cheiro de café Muito bom Muito bom Muito bom Como eu falei pra vocês O presente não é tudo Mas sem ele o Natal fica sem graça Sempre vou contar uma caixa de bombom Mas se você não tem nada Você faz um crochê Um tapete Um suplá Uma bolsinha Qualquer coisa artesanal Um terço Você dá de presente É muito lindo É muito lindo Que o menino Jesus Que o menino Jesus Nesse mês de Natalino Venha nascer em cada coração Em cada ser humano Dando-lhe paz Esperança Tranquilidade Trazendo o espírito da bondade Da mansidão Da caridade Vamos lembrar Que nossos irmãos do asilo Das crianças de orfanato De visitar os enfermos No hospital De visitar os presidiados Pessoas que precisam Da palavra de Deus Leve uma bíblia Dá uma bíblia de presente Dá um terço de presente É a força maior Que existe gente Dá tudo Então eu desejo a vocês Um feliz Natal Um feliz Natal Com muita graça Com muita paz E com Jesus no coração Beijos 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 pra ti Natália Fernandes Eu amei a velhinha Muito obrigada Tem cheirinho De café Que dá vontade De comer Muito gostoso Quem tá o cafezinho agora? Essa velhinha Pra quem mora aí No capital São Paulo Chama de ouro Lá na fazendinha Cafezinho da fazenda Eco fazenda Chama de ouro Pra você quiser dar de presente Pra alguém Né? Um beijo grande A vocês Feliz Natal Maior presente Nosso Não é dar presente Receber o presente Que é o próprio Jesus Cristo Nosso coração Esse é o maior presente Então Eu posso não ter um trabalho Eu posso não ter um dinheiro Eu posso não ter nada Mas eu tenho esperança Eu estou viva Eu abri meus olhos Agradeço a Deus Por isso E falo Meu maior presente É você Jesus Vem morar No meu coração Beijos Amores Fiquem com Deus Amém Amém Amém